Alô, bonitinho e bonitinho! Tudo bem com vocês? Espero mais um vídeo aqui no canal de pessoal Estamos aqui com a minha amiga MN sei lá Porque é a Ana Ela não tá aqui Nossa Ela não Nossa, ela sabe que ela Ela fala assim Ela fala assim Como tu sabe que é a sua vez? Bom, gente Hoje estamos aqui pra gravar No Gaston Line no Roblox A batalha de roupas Aqui no Gaston Line Com a minha amiga Ana Cabeçuda Ou Cabecuda Aí eu vou falar Vamos aqui no chat Vamos Qual vai ser o tema? Eu vou falar Vai ser Vai ser rock Vai lá Um Dois Três Já Vou atrás dela Vamos lá vocês E Começou, gente Vai ser roupa de mãe O que é que ela falou? Fica longe pra não ver os looks Entendeu? Tá Fala ok Agora eu vou ver Gente, eu não tenho muita cor Não tenho muita cor Vai ser Agora eu vou ver Não tenho muita cor Eu vou ver Não tenho muita cor Não tenho muita cor Não tenho muita cor E atrás Acho que vai ficar assim mesmo, vai Eu vou colocar o verde Vou colocar o verde Vou colocar aqui em cima do gravador Vou colocar o verde Ai, cadê a boca? Cadê o pirulito? Pirulito, meu pirulito Cadê você, pirulito? Aqui Pronto Cadê aquele boné? Que eu usei no gachaco Oxi, cadê? Meu vatado gachaco Gente, meu chapéu sumiu aqui no gachaco Oxi Cadê? Ah, senta aqui no de rock Vé, cadê? Cadê meu... Ah, vai sentar aqui mesmo Vou colocar o verde Não, não vai ver o verde Não vai ver o verde Ah, não... Não vai ver o verde Não vai ver o verde Não vai ver o verde Vai, por isso Eita Eu vou colocar o cabrinho Eu acho que eu vou fazer aqui mesmo. Eu acho que eu vou fazer aqui mesmo. eu vou colocar um espato de vermelho colocar acabei miga colocar acabei miga, eu acho que ela tá me fechando ainda eu esqueci eu esqueci de trocar a cor do coito eu vou colocar de verde eu vou deixar o coito eu não deixo que tá acabando eu vou deixar o coito eu fico melhor eu esqueci de colocar o coito não sei se tem guitarra é que as coisas tão muito tá muito baixo eu não consigo enxergar tá muito pequeno na verdade eu não acho a guitarra eu quero guitarra eu quero guitarra eu quero guitarra Eu sou espiona, gente, cadê ela? O que é que ela diz? Ela? Ah não, eu tô do outro lado. O que que ela diz? Tô quase. Falou ok. Ai, caramba. Meu, tá travando. Falou ok com meus pragas. Eu vou colocar óculos da minha calça desse ano, pra eu achar que eu brilho. Até vou dançar aqui, ó. Até vou dançar aqui, ó. Vou dançar aqui, ó. Vou dançar aqui, ó. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vai, aqui, cala, cala. Tchau O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu... Eu tô mais... Eu... Eu tô mais... Eu tô mais pra... Eu tô mais pra rock 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 Vamos falar Já estava chegando esse vídeo Agora vamos pro próximo tempo Vou colocar rock Vou colocar rock Eu que tô To azul Eu vou colocar Trabalhadora Trabalhadora Eu vou pro outro lado Não vai ficar Gente Eu tô muito... Eu tô muito rida aqui Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar agora O que eu estou agora É trabalhar Eu vou colocar Eu vou colocar o meu cabelo de verde de novo Eu vou colocar a camisa de chato Então... Não... Eu vou colocar assim E aqui atrás de coisa Eu vou colocar esse Gente Gente Eu vou colocar pra mim... Pra mim não perder meu cabelo Tá bom? Como é isso? Como é isso? Uhuh... Oh my god Eu vou pegar mais escuro Eu vou pegar mais escuro Ai eu estou... Eu vou pegar mais escuro E ai eu estou muito... Eu vou pegar mais escuro Eu vou pegar mais escuro E ele tem quase um chico-chico, não é só quase nada. Não, eu vou chamar que ele. Gente, acho que tem pouca cor em Poppy. E ele 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 tem pouca cor emSP. E aí, vocês... E aí, vocês... É, deixa o like Like bonitinho Like bonitinho É Também se inscreve no canal da minha amiga Ana Ofício Games Ana Ofício Games Segue no meu perfil e tchau E ative o sininho É, ative o sininho também Aí eu vou desligar Vou desligar Tchau, gente Gente, eu vou colocar Depois que eu tava com ela Tchau, gente Deixa eu arrumar ele da frente Ah, cadê, caramba Aqui Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Um beijo pra vocês Tchau, tchau 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 Tchau.